olá pessoal bem vindos a mais uma vídeo aula vamos nessa aula está falando sobre duas ferramentas bastante importantes e muito utilizadas na modelagem no cinema 4d que é o extrude e extrude iner primeiramente vamos criar um objeto primitivo um cubo o ponto criamos vamos estar achatando ele um pouquinho para podemos colocar os segmentos ok feito isso onde no display na opção gora de child lines vocês podem estar acessando com a tecla de atalho e depois a tecla b tá e vocês percebem que aparece um contorno preto significando que está ativo certo vamos usar aqui os objetos na seção de segmentos e vamos estar colocando três segmentos o eixo x 3 o eixo y e 3 o eixo z pode perceber que aparece bastante visível aqui as divisões que a gente fez certo turma porém para a gente poder usar as ferramentas extrude e extrude iner precisamos estar cometendo esse objeto primitivo num polígono como é que a gente faz para converter um objeto é paramétrico um primitivo em polígono clicando na opção make editable desse ícone aqui ou no atalho C vamos clicar aqui pronto o ícone daqui vocês viram que mudaram ficou um polígono antes era um cubo significa que a ferramenta ela está ativa para podemos estar fazendo nosso trabalhinho aqui o nosso projetinho ok vamos agora então verificar como está ativo agora e amarelo aqui vamos clicar na opção de polígono de faces ele fica totalmente azul com as suas linhas certo para podemos acessar finalmente extrude e extrude iner podemos estar clicando na tecla m e logo em seguida na tecla c aliás tecla m logo em seguida na tecla t ele tá tudo né ou podemos clicar com o botão direito em cima de uma das faces e ver na opção extrude aqui pronto vocês podem ver aqui que está a ferramenta ativa e vamos estar fazendo agora o a explicação para o nosso extrude como é que funciona certo podemos estar selecionando quantas faces nós quisermos na ferramenta extrude tá ok vamos em select aqui e colocar a opção retângulo ou laço ou polígono certo por exemplo eu quero que essas faça aqui sejam selecionadas para fazer extrude então seleciono e pronto inclusive pegou até duas aqui de cima certo muitas vezes a gente quer fazer uma coisa mais específica fica meio complicado porque às vezes pode pegar uma face a mais do que a gente pretende certo então como é que a gente vai fazer então vamos selecionar uma por uma ok com a tecla shift apertado vamos estar selecionando todos que a gente deseja aqui vamos dar uma girada diminuir um pouquinho aqui de um lado de outro e aqui é um pouco mais demorado certo mas pelo menos vamos fazer uma coisa mais certinho mas sem pressa certo onde está tudo selecionado aqui e vamos clicar agora com a ferramenta extrude em cima e essas faça selecionadas clicando em cima de uma as que estão selecionadas praticamente serão utilizados também clicando isso tudo em cima vamos estar puxando para baixo ou para frente aqui ó vocês podem ver que ele cria um novo patamar uma nova base para vocês poderem fazer outros objetos outras 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 figuras caso deseje certo vocês podem ver que todos todos aqui foi feito esticado para o lado certo vamos diminuir um pouquinho aqui tirar um pouquinho aqui para cima mostrar que também podemos fazer agora em cima isso pessoal em cima vamos estar selecionando o extrude aqui em cima vamos selecionar somente essa parte aqui que aqui não precisa mais né e vamos clicar o extrude vocês podem ver que vai estar subindo aqui e posso fazer quantas eu quiser no intervalo de segmentos aqui 1, 2, 3 beleza e podemos estar controlando aqui nos objetos aqui nos objetos aqui onde está sendo medido aqui também podemos medir por aqui caso vocês prefiram caso vocês prefiram então esse é a ferramenta extrude ok que vai praticamente está alterando a forma subindo ou descendo subindo ou descendo a figura certo vamos estar também agora falando um pouco sobre a ferramenta extrude inner a extrude inner é bem interessante vocês fazem o mesmo processo clique em cima da face selecionada e clique em extrude inner a extrude inner vai praticamente está aumentando ou diminuindo a parte interna da face selecionada vocês podem ver aumentou uma base aqui e diminuiu então ficou selecionada só uma parte pequena aqui essa é a função do estude inner aumentar e diminuir aqui vocês podem fazer em qualquer tipo da face aqui feito isso vamos estar intercalando junto com o extrude feito aqui vamos usar o extrude aqui em cima agora vamos clicar subir vocês podem ver que não está toda a face selecionada como estava da outra vez porque nós diminuímos aqui a parte interna com o extrude inner então subiu a parte que estava selecionada essa é a função do extrude inner certo pessoal é bem fácil não tem segredo nenhum vocês podem estar criando um objeto está treinando para ver como é que vocês podem estar fazendo que tipo que vocês gostariam de fazer é uma coisa que vocês podem estar treinando entre vocês mesmos até um outro tipo de objeto certo vou estar reprisando aqui um pouquinho mais vocês podem dar uma olhada aqui pode estar descendo e posso estar subindo certo é bem interessante isso concluindo um pouco sobre o extrude vamos estar falando sobre uma outra ferramenta que também faz parte desse grupo aqui que é a matrix extrude o matrix extrude pessoal ele vai estar desenvolvendo uma alteração uma deformidade no segmento aqui clicando aqui selecionando isso aqui vamos estar puxando para cá vocês podem ver que ficou totalmente diferente a forma de como a gente está vendo o objeto certo às vezes o molde fica meio complicado de fazer podemos estar fazendo aqui nas medidas aqui do lado dos objetos certo vocês podem ver vou colocar 10 centímetros aqui ou um pouquinho menos 5 centímetros e podemos estar fazendo outros também aqui do lado clicando em cima clica 5 aqui e faz um outro aqui certo aqui podemos fazer um pouco maior se caso desejarmos colocar 10 tá e as regamentos aqui do lado podemos estar alterando subir ou descer para a esquerda ou para a direita tá a escala podemos estar aumentando ou diminuindo a parte de o grosso o fino do objeto selecionado aqui e para a esquerda e para a direita e também podemos estar rotacionando para cima e para baixo certo para a esquerda e para a direita então é uma coisa que vocês podem estar treinando criando um objeto como eu fiz agora e estar treinando esses objetos certo pessoal é uma coisa bem fácil tranquilo muitos objetos que se fazem em projetos se utiliza muito o extrude extrude inner como por exemplo vamos criar uma mesa criar os pés da mesa e muitos são feitos com o extrude inner que você pode estar afinando o objeto transformando ele em uma das pernas da mesa por exemplo que nós podemos ver isso mais para frente ok bom praticamente é isso pessoal se vocês tiverem alguma dúvida revisem a aula podem estar perguntando também estou aqui para responder as dúvidas e essas são as duas ferramentas de extrema importância no cinema 4D que é o extrude extrude inner e o matrix extrude ok pessoal essas são as mais básicas por essa aula é só um forte abraço tchau